Eu sou o seu vício Valeu, valeu a partida aqui Na preto do P Enter Eu tô viciado, eu tô viciado Eu tô viciado e tanto assim Toma uma dose de amor, toma uma dose de a fé E toma que toma lá no boteco, toma que eu fiz Toma uma dose de amor, toma uma dose de a fé E toma que toma lá no boteco, toma que eu fiz Amor! Ele nem liga, ele gosta. Tome que tomo lá no boteco Tome que tomo, toma o que é ser Tome que tomo lá no boteco, que é sucesso Tome que tomo lá no boteco, que é sucesso Tome que tomo lá no boteco, que é sucesso Cláudio Águeda, два Agora que acordei, não quero mais te pedir roupagem Com fácil me desliguei, não vou ferir mais meu coração Não vou deixar minha vida em suas mãos Eu quero, vou mudar, assim eu vou mudar Sou como tantas, por amor se entrega Mas o mundo ensina que a meu próprio é importante Mulher forte é uma ponte, não pode vacilar É preparada, poderosa e poderada Não quero ser a boba, não quero ser a boba Vou lutar, implorar, gritar, mas não é assim pra ser a boba Não quero ser a boba, não quero ser a boba Vou lutar, implorar, gritar, mas não é assim pra ser a boba A boba não Vai da estrelinha, vai pra mostrar Agora que acordei, não quero mais te pedir bobagens Confesso me desliguei, não vou ferir mais meu coração Não vou deixar minha vida em suas mãos Eu quero, vou mudar, assim eu vou mudar Só como tantas, por amor se entrega Mas o mundo ensina que amor próprio é importante Mulher forte é elegante Não pode vacilar É preparada, poderosa e poderada Não quero ser a boba, não quero ser a boba Vou lutar, implorar, gritar, mas não é assim pra ser a boba Não quero ser a boba, não quero ser a boba Vou lutar, implorar, gritar, mas não é assim pra ser a boba A boba não A boba Bobo é quem pensa que eu sou boba